Fala galera, Fábio na área. Vascaína e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui você encontra resenha, informações no nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você, você me enxergou aqui hoje pela primeira vez. Se inscreva logo aqui abaixo. Ativa o sininho para receber notificação de nossos vídeos e de nossas lives todos os dias. E dá o like nesse vídeo, beleza? Galera, nesse nosso boletim da manhã, tá? Do dia 10. O que a gente vai passar para vocês? Vamos passar a perspectiva do último a parte do aporte, de acordo com o Emerson Rocha. Tá? Do Atenção Salgadinhos aí. Em relação, vamos passar também sobre as cinco chapas já protocoladas para a presidência do Vasco. Vamos passar uma perspectiva em relação ao rebaixamento, a porcentagem do Vasco, para a título, para a Libertadores, para a Sul-Americana. Opinião do PC Oliveira, tá? Em relação à decisão de discórdia, em relação à decisão da arbitragem de Vasco e São Paulo, do lance do PEC. Tá? Vamos passar a opinião do podcast do Gé em relação ao Ramon Dias. Em relação ao Paulinho, que vai fazer muita falta. E uma matéria falando em cinco jogadores que podem disputar a vaga do Paulinho nessa parada aí, que ele vai ficar fora. Então, logo depois da vinheta, vamos para o vídeo, beleza? Vambora! Galera, se liga só numa parada aqui, ó. Isso daqui tá lá na NetVasco, tá? É uma matéria do Emerson Rocha, tá? Dou atenção salgadinhos, mas aqui pode ser uma matéria comprada pela SAF. Se liga, perspectiva de que a última parte do aporte da 777 caia na conta do Vasco na terça-feira, hoje, né? Como foi feriado nos Estados Unidos, perspectiva de que o aporte da 777 caia a terça, hoje. De acordo com os bastidores, o depósito de 7 milhões de dólares já está feito e os termos bancários serão concluídos durante o dia. Galera, mas tem uma parada aí. O Salgado não usou o artifício dele, se a 777... Esquecer, não. Não pagar, dar calote e ele acionar. Porque se ele acionasse, a 777 tinha um mês pra fazer o pagamento. E depois ela não poderia atrasar mais como atrasou. Ele não fez isso e isso foi contra o clube associativo. Ele deu mole e fez de acordo com a 777. Por que, Salgado? Será que você que é o dono da SAF do Vasco? Será que o dinheiro sai do seu bolso? Isso é cenas para os próximos capítulos e para o presidente de oposição entrar e saber quem é o dono da SAF. Em relação à eleição, vamos falar de eleição, né? Em relação à eleição, tem uma matéria também na NET Vasco falando assim. Eleição do Vasco já tem 5 chapas protocoladas. Prazo de inscrição é até amanhã, dia 11. Olha aqui, ó. Quem já registrou chapa para eleição do Vasco? Roberto Monteiro, que é a... Roberto Monteiro é a chapa resgatando o Vasco, representado pelo Pedro Stozenberg, que é o candidato da identidade Vasco. Paulo César Salomão, representando o Pedrinho, que é da Sempre Vasco, também candidato. O Ernesto Pires, representando o Marcelo Borges, do Vasco da Gente. Fábio Nogueira, da Nosso Vasco, representando a Petro Vasco. Levenciano representando Somamos. E o Júlio Branche ainda não protocolou. E o Júlio Branche só tem até amanhã para protocolar. Se não, meu filho, perdeu. Não vai se candidatar à presidência do Vasco. Como funciona o período antes da eleição? Primeira fase, registro das chapas até o dia 11. Amanhã, segunda fase, apresentação de 165 nomes elegíveis com assinatura até o dia 31 do 10. 120 conselheiros titulares, 40 suplentes, 3 integrantes da diretoria administrativa e 2 da Assembleia Geral. Isso é o modo operante para a pessoa fazer a apresentação de 165 nomes. Só que assim, vem comigo aqui. Muitos aí não vão conseguir os nomes. Fábio Nogueira não vai conseguir os nomes para mim. Ele vai se aliar a outra pessoa. Ernesto Pires. Ernesto Pires, Marcelo Borges, consegue os nomes. Levenciano também consegue. Também consegue para mim. Roberto Monteiro, se conseguir com Pedro Stozenberg, só conseguir dentro da própria identidade. Fora, para mim, ele não vai conseguir os 165 nomes. Então, algumas chapas aí vão se aliar a outras. E para mim, vai ser de 4 a 3 candidatos. Se o Júlio Branst não se unir com o Pedrinho, vai ser Júlio Branst, Pedrinho, Levenciano e Marcelo Borges. Se a situação se unir, vai ser Marcelo Borges, Levenciano e Pedrinho junto com o Júlio Branst. Isso que, para mim, pode acontecer em relação à eleição do Vasco, tá? Aqui, ó. Isso daqui é uma estatística do Vasco contra o rebaixamento. Tem 46% dos A49 de chance de rebaixamento. De acordo com o site de estatística, tá? Confira as probabilidades de título libertador do Sul-Americano e rebaixamento do Vasco. O chance de gol, título 0%, Libertadores 0,2, quase 0 também. Sul-Americana 7% e rebaixamento 49%. Espião estatístico do GE, título 0%, Libertadores 0%, Sul-Americana não calcula e rebaixamento 46%. Infobola, título 0%, Libertadores 0,11, Sul-Americana 16% e rebaixamento 47%. Isso daqui é o reflexo da Vasco Saf, do mau planejamento do início do campeonato. Nós estamos pagando pelo início pífio, pelo início horroroso, como o Reginaldo fala, horroroso, do Barbieri. E que você, Paulo Brax, você, seu Luiz Melo, seu merda, flamenguista safado, estava lá sacaneando o clube. O Barbieri já estava lá, já sacaneava por si só. Aí você vem e sacaneava também. E deixou o Barbieri lá, a gente está tomando uma taca agora, até agora. Por culpa de vocês. Está aí, média de 40 e poucos por cento por rebaixamento. 40 e poucos por cento. Olha. Gente, olha só. Essa matéria aqui em relação, tá? De ontem, falando sobre o PC Oliveira. Já foi árbitro, agora é da Globo. PC Oliveira discorda da decisão da arbitragem em Vasco e São Paulo. Comentarista analisa o pênalti. Marcada a favor do clube paulista. E também comenta lances dos jogos de Corinthians, Flamengo e Fortaleza. Aqui, ó. Vamos botar, só vão ser específicos. Paulo César discordou da marcação de São Paulo e Vasco no último sábado em São Januário. Aqui está falando da partida de Corinthians. Aqui, ó. Veja o vídeo abaixo. Aqui já parei em relação ao jogo do Vasco. Em relação ao jogo do Vasco, está falando aqui, ó. Discordo da marcação. Pênalti a favor do São Paulo. Eu entendo que Léo estava com o braço numa posição natural. Não era de ampliação de espaço. Essa bola também sobra para o James em posição do Léo ali. Além da distância ser curta, ele estava com o braço abaixado. Não vejo ele fazendo esse movimento indicando que Braulio é de ampliar o espaço do corpo de maneira antinatural para a passagem da bola. Não vejo ampliação do espaço. O que chamou a atenção de Rodrigo D'Alonso, o VAR da partida, ter sustentado a decisão de campo. Porque no vídeo, com tranquilidade, a possibilidade de rever, buscar vários ângulos, é um lance conceitual e não interpretativa. Então, a gente vai colocar aqui o pedaço que eu falei para vocês, em relação ao jogo do Vasco. Liga só. Acordo da marcação. A gente vai rodar o lance aqui para a gente debater. Mas a gente tem que ver que o Léo estava com o braço numa posição natural. Não era uma posição de ampliação do espaço. Essa bola é tabelada, sobra para o James. E a posição do Léo ali, além da distância ser bastante curta, ele está com o braço abaixado. Eu não vejo ele fazendo esse movimento indicado pelo Braulio, que é de ampliar o espaço do corpo de maneira antinatural, para impedir a passagem da bola. Olha o lance, olha o lance. Olha o lance, olha o lance, olha, olha. Aqui, olha, 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 olha. O braço do Léo estava indo ao corpo, não ampliando. A movimentação, né, sinalizada pelo... Isso daí não é movimento natural? O que seria movimento natural? É marcar assim? Então, hoje tem muito debate essa questão dos jogadores, né, ter o máximo de cuidado com relação à posição dos braços, para não assumir nenhum tipo de risco. Mas isso a regra fala quando a posição é antinatural, uma posição que não se justifica pelo movimento, que não dá para justificar, né, que não é consequência do movimento. Mas esse posicionamento do Léo aqui, ele não está com o braço aberto, né, ampliando o espaço do corpo. É absolutamente natural. Claro que não está colado no corpo. Ele liga. Tem uma posição natural ali para esse movimento que ele está fazendo. Não vejo ampliação de espaço. Esse aí está certo, eu também não vejo, não. A visão está, inclusive, muito bem posicionada, mas o que me chama a atenção é o Rodrigo D'Alonso, o bar da partida, ter sustentado a decisão de campo. Ele, na rapidez da jogada, de repente você vê a bola batendo na mão, você marca a impressão. Mas no vídeo, com a tranquilidade, com a possibilidade de rever, de buscar vários ângulos, esse é um lance conceitual, que eu não entendo como interpretativo foi no Brasil. Então, eu acredito que a gente possa dizer que o problema no Brasil está conceitual. A gente não sabe, não consegue mais no futebol brasileiro ter uma clareza do que é. Não sei se o Dorival quer emitir opinião sobre esse lance. O que você pensa desse lance? Entendeu, galera? Está aí. PC Oliveira mesmo veio trazendo que não foi pênalti no Léo. Foi erro do juiz e o VAR sustentou o erro. Ainda bem que o Léo Jardim pegou. Se o Léo Jardim não tivesse pego, a gente ia ser roubado mais uma vez pela arbitragem. Mais uma vez roubados pela arbitragem. Se o Léo Jardim não pega esse pênalti. É brincadeira, né? Aqui eu também, além disso daqui, temos uma parte do podcast do GE com Maurício Mota, Tábaro Schmidt e aquele Zé Ruela do João Mirante. Aqui, eles estão falando em relação ao Ramon Dias. Ramon Dias passou confiança. Maurício Mota relata encontro com o técnico do Vasco. Aqui, ó. Se liga só. Vamos lá. Estava caminhando ali pela... Aqui perto, né? E encontrei Ramon Dias. Olha! E com nada, encontrei Ramon Dias. Encontrei Ramon Dias. Estava curtindo seu momento de lazer. Domingo pela manhã, eu estava caminhando ali com a minha esposa, com a minha filha, Alice. Aqui perto, aqui na Barra da Tijuca. Fui falar com o Ramon Dias, me apresentei. Não falei que era jornalista, mas me apresentei a ele. E falei que eu fiz um bom trabalho. Estava, o Vasco... É muito na linha que ele fala mesmo na coletiva. O Vasco está discutindo, está brigando, pelerrando, né? Como eu disse. E ele foi super simpático. Ele falou... Ele não falou que o Vasco não vai barrar, mas ele falou que o Vasco não vai cair. Então, ele garantiu que o Vasco não vai cair. Falou sobre a torcida, falou que a torcida é bem legal contar com a torcida. Muito da linha que ele falou na coletiva pós-jugo. Então, tem esse bastidor aí do fim de semana aqui para o pessoal que está com a live aqui. O pessoal que está aqui na live com a gente, do Jair Vasco. Encontrei Ramon Dias ontem. E ele passou confiança. Garantiu que o Vasco não vai cair. Entendeu? Então, assim, isso daí foi o que? O Maurício Mota encontrou o Ramon Dias na barra e conversou com ele e falou que o Vasco não vai cair. Só que, se continuar jogando, dando mole, você mexeu errado esse último jogo, Ramon. E muito errado e a gente tomou na taca. Tomara que você não faça igual ao último jogo. Faça igual aos dois jogos que a gente jogou e parecia que era o melhor futebol do brasileiro. Por equívoco que pareça. E tinha gente pensando que já estava até na Libertadores. Iludidos, né? Aí, ó. E outra coisa, o outro vídeo é sobre o Paulinho, também do podcast do GE. Paulinho vai fazer muita falta. GE, Vasco projeta jogo contra o Fortaleza. Aqui é uma projeção do jogo contra o Fortaleza, tá bom? Se liga. O próximo jogo contra o Fortaleza. Jogo bem complicado, mesmo sendo em São Januário. E aproveitar aqui o comentário do João Coutinho, que ele fala, lembra que o Paulinho está fora do jogo e vai fazer falta. E, de repente, muita falta, inclusive, né? De repente, é uma oportunidade ali do País, né? Começar jogando como titular. O que você acha, João? Se o João Meirante é mó safado. Já dá um spoiler aí pra gente. Botaria o País no contato do Paulinho? Eu não sei. Eu acho que no lugar do Paulinho, provavelmente não, porque eu não faço a mesma função, né? Eu acho que se o País no titular, com a saída do Paulinho, talvez o Ramon até modifique um pouco o esquema e tudo mais. Ah, não dá pra ficar ouvindo esse merda, não. Apoiador da SAF, não. Não tem condição. Não tem condição. Então, tá aí. Paulinho vai fazer falta? Vai. O de que que pareça, ele está fazendo falta, sim. E aqui fala dos cinco jogadores que podem disputar a vaga dele, tá? O Vasco terá oito dias de preparação para o jogo contra o Fortaleza, no dia 18. Tá? Deixa eu abrir aqui a NET Vasco falando sobre... Tem uma parada em relação ao... Em relação a isso aqui, ó. Que teve mudança de data dos jogos do Vasco. Tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Ó. 70 milhões... Tá aqui... Aqui, ó. CBF altera. Se liga só. CBF altera jogo de Vasco e Fortaleza do dia 18 ao 10, das 19 para as 21, e de Vasco e Inter do dia 25 para o dia 26 do 10, às 19. Tá? Então, tá aí. A gente passou isso daí, a gente passou no vídeo de ontem. E falando aqui, ó. Vasco terá oito dias de preparação para o jogo contra o Fortaleza, dia 18, 27 a rodada. Ramon Dias se reapresenta na terça. Amanhã. Com um problema para solucionar. Terça-feira não, né? A presença se representa hoje. Representa terça com o problema contra o Santa Paulinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Titular nos últimos dez jogos, o meia tem sido fundamental para a melhora da competição. Sem ele, algumas possibilidades são consideradas pelo treinador. A mais provável é a entrada de Malon Gomes no meio. O meio-campista atuou pelas pontas nas últimas duas rodadas e deve perder espaço no ataque, com o retorno de Rossi, que deve ser liberado pelo departamento médico para a próxima partida. Há também a chance de Ramon Dias dar oportunidade a Payet como titular. O francês foi para banco nos últimos dois jogos e poderia começar jogando na sua posição de origem, pelo meio. Barros também está à disposição do treinador, mas não é relacionado desde o clássico contra o Fluminense, quando entrou nos minutos finais. E Jair também. A opção, como volante, foi punido para esse TJD com quatro jogos de suspensão. Após ser expulso contra o Bahia, ele já cumpriu um jogo fora e teria que cumprir o restante da pena a partir da última rodada. Mas o Vasco conseguiu efeito suspensivo para ter a disposição do São Paulo. O clube teria que conseguir a liberação também para o Fortaleza. Aqui também fala a alternativa mais remota, que é o Matheus Cocão. Ele foi escolhido para entrar no lugar de Paulinho no segundo tempo. Para mim, Paulinho, ele entrou no lugar do Paulinho muito errado. Já que o Paulinho tomou o terceiro cartão, deixava o cara até o final. Além de Paulinho, Figueiredo também está suspenso. O atacante, no entanto, não estaria disponível de qualquer forma. Nesta segunda, ele se apresentou à seleção brasileira, sub-23, para disputas aos pan-americanos de Santiago, no Chile. Então, é isso aí. Figueiredo fora com a seleção. Marlon Gomes pode ser opção. Matheus Cocão ou Paê no lugar do Paulinho. Isso aí são as notícias do Vasco para hoje. Durante o dia, a gente vem trazendo mais alguma coisa. Fica com a gente hoje, 10h45, live aqui no canal com nossos amigos na bancada. Beleza? Saltações vascaínas, se cuidem e fui! O sentimento não vai, nós somos o Vasco para o Rio, que é amor e o menino, cantarei de novo, a nação, faz o caralho!